Equipe preparada, câmeras posicionadas, está pronta para começar mais uma live. Só que essa com um público especial. Além de internautas, condôminos de um prédio de Goiânia, no Jardim Atlântico, também puderam assistir. O artista responsável em animar o pessoal foi o cantor sertanejo Júnior Costa. Tentar divulgar o nosso trabalho, querendo ou não, e também ter uma ideia para outros cantores, nossos amigos também, músicos, outros pequenos também, que estão passando por um momento difícil de pandemia, ninguém está trabalhando, outros cantores que vivem de barzinhos e tal. O síndico deu o apoio. Com as áreas comuns do prédio fechadas para lazer, esse é um momento de descontração. Mas com o cuidado de toda a equipe, o Júnior era o único sem máscara. Surgiu, claro, aquela dúvida com relação à aglomeração. E a gente deixou bem claro que desde que houvesse os cuidados necessários para a proteção do contágio ao Covid, eles usassem máscaras, com exceção do cantor, e não houvesse nenhum morador aqui embaixo, seria possível. Ao cair da tarde, conforme o sol sumia lentamente, rostos curiosos apareciam nas sacadas. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida. E tem morador com vista privilegiada para assistir essa live bonita lá embaixo. Olha só, o Rafael e a Larissa estão aqui curtindo. Rafael, eu acho um momento importante, está todo mundo vivendo aí, né? Um período de muita tensão, trazer um pouquinho de lazer, de relaxamento também, né? Assim, eu acho muito importante para as pessoas que estão em casa, ter sim um momento de descontração, um momento de leveza, né? De longe, o pessoal registrava o momento e se divertia. Alguns arriscavam até uma dancinha da varanda. O cantor Júnior Costa tem três anos de carreira e também é morador do prédio. Essa foi a segunda live que ele fez durante esse período de isolamento social. A primeira foi bem simples, de dentro do apartamento mesmo. Agora, com toda a produção e parte do público presente, mesmo que não tão perto, a sensação foi mais calorosa. Como o sol que enche de esperança o coração de todos nós, para que dias melhores cheguem e que, finalmente, possamos nos reunir para, quem sabe, curtir o sertanejo. A regalda de estrelas e a lua nasceia, refletindo o seu rosto, dá o gosto de pensar, eu não sei o céu, onde verá pra amar, amar.